Chute de longe do Eric, pra defesa do Giovanni, soltou, veio o Fluminense com o Freitas, passou pelo goleiro, passou pelo goleiro, passou pelo goleiro, inacreditável! Luzamento pelo lado esquerdo, bola na área, gol! Que isso? Pô, essa camisa 8 foi gênio do futebol. Passou pelo goleiro, passe no meio, inacreditável! Luzamento pelo lado esquerdo, bola na área, gol! Obrigado!